E olha pessoal, atenção, tem incêndio agora na cidade de Londrina, nossa equipe tá chegando lá agora, já as informações ao vivo pra você. Vamos lá, Edson Neves com a nossa equipe. Edson, onde é esse incêndio aí? Cidi, a gente fala aqui da rua Carmen Miranda, no Jardim do Conjunto Vivi Xavier, na Zona Norte de Londrina. Nesse momento, a gente acompanha o caminhão do Corpo de Bombeiros, o segundo caminhão, porque a corporação pediu apoio pra combater as chamas que estão ali invadindo uma casa na rua Carmen Miranda do Conjunto Vivi Xavier, na Zona Norte. A gente acompanha então os bombeiros que pediram o apoio chegando, mas também um caminhão da corporação tem muita fumaça aqui. A gente percebe também a população toda atenta e as chamas que ainda consomem esta residência, viu Cid? Reforçando então aqui na rua Carmen Miranda, no Conjunto Vivi Xavier, na Zona Norte de Londrina. A gente acompanha aqui o Corpo de Bombeiros já combatendo as chamas e o segundo caminhão chegando pra prestar esse suporte também. Beleza, Edson, obrigado pelas informações.